É isso aí, pessoal. Mais conteúdo para vocês. E neste vídeo, vamos aprender várias formas de usar esquema em português, ok? Tem várias formas de você usar essa palavrinha em português e a gente vai aprender tudo aqui neste vídeo, ok? Fique até o final. Tem muito conteúdo. Tenho certeza que você vai aprender bastante. Então, vamos nessa e não esqueça de compartilhar o conteúdo caso você aprenda alguma coisa, é claro, né? Eu imagino que você vai aprender alguma coisa. Espero que você aprenda alguma coisa. Vamos nessa. A primeira forma que você tem de usar esquema é como um esquema elétrico, ok? Você compra um aparelho e lá tem um esquema elétrico de como funciona aquilo, né? Tipo, tem as conexões, a pilha, tem a bateria, tem... Não sei, tudo que está envolvido ali com a parte de elétrica, você vê o esquema elétrico daquilo, ok? Então, isso aí seria a primeira forma, esquema elétrico. Outra forma também é de você falar que uma pessoa, que é um político, um empresário, ele está envolvido num esquema, em um esquema, né? Em um esquema, num esquema de corrupção. Por quê? Também é uma estrutura de fazer alguma coisa, né? Tipo, um esquema. Como é que é o esquema? Primeiro você recebe o dinheiro de tal pessoa, depois você divide tanto por cento para não sei quem, você paga suborno para tal pessoa. Então, é uma série de passos, de etapas, que vai compondo um grande esquema. Também você pode ter um esquema com alguém, né? Tipo, você está saindo com alguém ali, mas não é nada sério, entendeu? Você está ali, tipo... Quando você está afim, quando você está com vontade, né? De ter relação com aquela pessoa, relação sexual e tal, você liga para aquela pessoa e vê, e está fazendo o quê? Ah, estou de bobeira aqui, não estou fazendo nada tão importante assim. Ah, então vamos sair. Então, você sai. Então, se isso começa a se repetir de forma muito, assim, casual, sabe? Tipo, você fala que tem um esquema. Ah, o meu esquema mora em tal cidade. Ah, eu tenho vários esquemas em tal lugar. Ou uma pessoa pode ficar com raiva porque, sem saber, se tornou esquema de alguém. Entende? Ou seja, essa pessoa tem namorado, namorada, e começa a sair com outra pessoa, e essa outra pessoa não sabe que... que é essa pessoa, que é a pessoa, que é a pessoa, que é a pessoa, que tem namorado, né? Então, ok, eu estou saindo com essa menina, mas eu não sei que ela tem namorado, não sabia que ela tinha namorado, e ela está saindo comigo, umas vezes sim, outras não, mas eu sou o esquema dela. Eu descobri que eu sou o esquema dela. Isso não é uma história real, ok? É só ser, tipo, fictícia aqui, só para que vocês entendam, ok? Eu espero que nunca acontecesse comigo. Se acontecer também, eu acho que não é nada demais. Outra coisa também que você pode falar é perguntar como é que vai ser o esquema. Como é que vai ser o esquema lá na viagem? Eu passo pela tua casa, ou você passa pela minha casa, ou a gente se encontra junto em tal lugar, e pega um táxi para ir para tal lugar. Como é que vai ser o esquema? Como é que vai ser o processo disso, nessa situação, né? Outra coisa também que você pode falar é o de você esquematizar algo com alguém, né? Já o verbo de você esquematizar. Vamos esquematizar alguma coisa para fazer esse fim de semana? Falei muito rápido agora. Vamos esquematizar alguma coisa para fazer esse fim de semana? Ah, beleza. Vamos esquematizar um churrasco, alguma coisa? Então vamos esquematizar e vamos organizar alguma coisa. Também você vai ter o esquema tático de futebol. Então o técnico está lá montando as estratégias, fazendo os testes de quais são os esquemas táticos que são mais relevantes para a partida de futebol, né? Para a partida de futebol, né? Para o jogo de futebol. E também você pode falar que algo é muito esquematizado. Caramba, esse lugar é muito bem esquematizado. Ou seja, é muito bem elaborado. A ideia desse restaurante é muito bacana. Você vai para um restaurante, assim, você fica olhando tudo, você vê o processo, como é que é, a experiência e tal. Caramba, muito bem esquematizado, viu? O serviço aqui ao cliente, né? O pessoal vem aqui comer e se sente bem, né? Se surpreende com o serviço, né? É muito bom. É bem esquematizado. Então é isso aí. Terminando esse vídeo aqui super curto, ok? Falando sobre a palavra esquema e também sobre o verbo esquematizar, né? E você esquematizar alguma coisa. Espero que tenha aprendido algo. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.